O mundo muda a cada volta E nada volta a ser igual A boca, o riso, a parca, a rota A madrugada, o madrigal O vento que passou deixou você aqui Como um perfume invade a alma e faz regressar Das tantas vezes que eu entortei e não caí Quando eu chamava você estava lá O mundo muda a cada volta E nada volta a ser igual A pedra, o vidro, a trava, a porta A calmaria, o carnaval O mundo muda a cada volta E nada volta a ser igual A boca, o riso, a parca, a rota A madrugada, o madrigal De mim já me expulsa Mudamos com o tempo Mas não nos mudamos de nós dois Se você fosse embora Lugar extremo ao meu Em um chamado Eu estaria lá Eu estaria lá O mundo muda a cada volta E nada volta a ser igual A pedra, o vidro, a trava, a porta Acalmaria, a calmaria, o carnaval O mundo muda a cada volta E nada volta a ser igual A boca, o riso, a barca, a rota A madrugada, o madrigal Tradução do Curso do Curso do Curso Legenda Adriana Zanotto